Irmãos, paz deus, hoje eu vou apresentar para vocês um clarone baixo diferente Ele é um Artly, modelo 7168, parecido com aquele da Vito, que desmonta ao meio Só que ele tem algumas particularidades que é bem diferente, bem bacana Começando aqui pela parte do corpo dele, ele é corpo interiço, como pode ver Não tem aquela divisão no meio, então ele te dá uma rigidez maior Para quem não gosta de ficar desmontando o instrumento A campana é aquela campana gordinha, parecendo com a do Vito 7168 também Mas vamos dar uma olhada aqui, na parte do pezinho, olha que barato que é O fechamento dele, o modelo aqui da Artly, como pode ser visto aqui na campana também dele Aqui tem a gravura da Artly aqui, o SA O chaveamento dele, ele é muito legal, ele tem essas boletões aqui, que te dão um pega bem melhor Como pode ver, não é só nessa nota, na de cima também Onde a gente normalmente escapa um pouquinho o dedo, então eles capricharam Ficou muito legal esse instrumento Ele tem aquele tubo comprido, maior do que o 7166, do que o Selmer, do que o Vito tradicional Então ele é um pouco maior no comprimento, como pode ser visto Ele tem a chave de Mi bemol Não é na campana, é aqui embaixo, então por isso que ele é maior E o tubo dele, o diâmetro dele é mais grosso também, é maior Então esse instrumento tem um som muito bacana, muito encorpado Depois eu vou dar uma tocadinha nele também Para que os irmãos possam ouvir o timbre desse instrumento Como ele é bem rico nos graves E ele é muito equilibrado também Então ele, quando você vai pegar as notas agudas Ele te dá um som maravilhoso também Então tanto para fazer o baixo, o tenor, o soprano, o itavado É muito bacana esse instrumento Então é mais uma novidade, né? Quando eu vou trazendo alguns instrumentos diferentes Eu vou postando aqui no canal Deus abençoe qualquer coisa Meu WhatsApp, meu contato é 1197375051 E aí eu estou com esse instrumento disponível para venda Como vocês viram aí, o instrumento está estado de novo Não tem um risquinho, nem um arranhão Está maravilhoso esse instrumento Não tem um risquinho, nem um risquinho Não tem um risquinho, nem um risquinho Não tem um risquinho, nem um risquinho Não tem um risquinho Não tem um risquinho Não tem um risquinho Não tem um risquinho